E aí a festa já preparada, afinal de contas o Palmeiras foi campeão uma rodada antes e também com a presença do presidente eleito Jair Bolsonaro, indo ao campo. E pelas redes sociais há para todos os gostos. Aqueles que aprovaram são chamados de ridículos. Aqueles que desaprovaram são chamados de grotescos. Então há para todos os gostos. Você também deve ter a sua opinião sobre o fato do presidente eleito ter descido para o campo e ter participado da cerimônia de entrega de taça, das faixas e das medalhas. E ter comemorado com o elenco, enfim. Cada um tem a sua opinião, todas elas respeitáveis. Futebol, religião, mulher, essas coisas todas aí a gente não discute porque cada um tem o seu gosto, tem o seu jeito e dá briga, né? Dá discussão. Não deveria, né? Não deveria dar discussão. Não, claro, deveria um respeitar o gosto do outro, né? Discussão que eu estou falando é briga. É, é. Discussão tudo bem. Porque é fanatismo, né? Não, porque é o seguinte, eu acho que o ponto certo é você aceitar que há opiniões diferentes. Exato. E a vida segue, cara. A minha opinião é diferente, mas segue. Agora, quando você não concorda, você é chamado de... vou usar os dois termos que eu usei aqui. Você é chamado de grotesco. Quando você concorda, aí o outro lado te chama de ridículo. Quer dizer, não é isso, cara. São opiniões diferentes. Só isso. Marcio. É verdade. E as pessoas também, elas têm que entender que... Sabe, Wanderlei, a gente lê comentário, ontem no estádio ouvindo comentários de pessoas que estavam lá. Nossa, o que o presidente eleito está fazendo aqui? Ele tem... já tinha que estar analisando os problemas da sociedade que ele vai encontrar a partir de janeiro. Poxa, não era a hora de estar falando aquilo nesse momento. Acha que o presidente tinha que estar lá? Tudo bem. Acha que o Bolsonaro não deveria estar lá? Tudo bem. Mas, sabe, fazer algum tipo de crítica nesse aspecto, acho que não... Sabe, era só um jogo de futebol. Acha que ele tinha que estar lá? Tudo bem. Se ele não tinha que estar lá, também tudo bem. Mas, sabe, vira a página. As pessoas têm que ter um pouco mais de sentimento também no coração. Não é só crítica, só ver o lado negro, só o lado ruim. É muito chato também só analisar com, sabe, acidez. Eu não acho bacana isso também. Sabe, quem respeita, quem gosta muito que bem, quem não gosta também, tá legal. E vamos seguir o jogo.